A CIDADE NO BRASIL Olá, tudo bem? Eu sou a professora Natasha Alexandrini e eu estou aqui no estúdio do IFRO, Campos, Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim temos uma parede branca escrito EAD, mudando realidades. Eu sou uma mulher alta, estou com óculos, uma blusa preta, um colete preto, uma blusa branca e uma calça preta. Então agora vamos lá, o que nós vamos estudar aqui na disciplina de Direito 2? Gente, a disciplina de Direito 2, ela é dividida em duas etapas, podemos dizer assim. Primeiro vocês vão perceber que a emenda tem uma parte de Direito do Trabalho e depois a emenda nos traz noções de Direito Tributário. Então vocês vão dividir exatamente ao meio semestre, vão ver metade de conceitos do Direito Trabalhista e a outra metade, metade final, conceitos de Direito Tributário. Mas antes de eu apresentar para vocês a emenda, eu vou me apresentar. Olha aqui, gente. Eu sou a professora Natasha Alexandrini, como eu já disse. E rapidamente falando do meu histórico, eu fiz mestrado na UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, e sou então advogada de formação. E em relação à minha experiência profissional, faz quase 10 anos que eu leciono, eu já lecionei em cursinho preparatório para concurso e em faculdade particular. E desde 2018 que eu leciono em instituição pública. Então eu já fui professora substituta da Universidade Federal de Rondônia. E depois eu vim para o Instituto Federal de Rondônia, né? E aqui eu sou professora efetiva. Também tenho experiência como assessora de Juiz de Direito e assistente do Ministério Público. E, como eu disse para vocês, hoje aqui no IFR eu coordeno um curso de pós-graduação, que se chama Planejamento Estratégico na Gestão Pública. E também desenvolvo uma pesquisa que envolve o tema da inteligência artificial aplicada ao direito. Sabe, gente, que é um assunto super importante, que já está na nossa realidade. Eu não sei se todo mundo aqui tem conhecimento, mas a inteligência artificial já é realidade nos tribunais de justiça, e também no Superior Tribunal de Justiça e, lógico, no STF, no nosso Supremo. Então a gente já tem aí algumas IAs muito conhecidas. E o Tribunal de Justiça de Rondônia, por exemplo, desenvolve o sistema Sinapses, que é o sistema modelo do CNJ, né? Do Conselho Nacional de Justiça, em termos nacional, tá, gente? Então, aqui eu desenvolvo também essa pesquisa que, para você que está um pouco no universo jurídico, não pode deixar de saber que esse tema da inteligência artificial é muito atual. Tanto que no roteiro de vocês, tá, gente? Que vocês têm que assistir a aula, ler roteiro e também ir até consultar e estudar pela bibliografia indicada no roteiro, tá? E aí no roteiro eu coloquei, por exemplo, uma parte de inteligência artificial e como a IA vai interferir nas relações trabalhistas. Então, certamente, alguns empregos que nós conhecemos atualmente vão deixar de existir, né? Serão substituídos pela IA, pela inteligência artificial. Ao mesmo tempo, simultaneamente, surgirão novos empregos também em decorrência da IA. Então, vocês vão perceber que no roteiro eu coloquei um trecho dessa nova forma de pensar. E é isso que eu vou trazer para vocês, tá bom? Vejam nos slides. Como eu já antecipei, a nossa emenda, ela é dividida entre noções de direito do trabalho e noções de direito tributário. E aí a gente tem como nossa primeira fonte, tanto de trabalhista quanto de tributário, a Constituição Federal de 88, tá? Só que, claro, aqui a gente também vai estudar a CLT e aqui a gente também vai estudar artigos do CTN, né? Então, a legislação trabalhista a gente encontra na CLT também e a legislação tributária a gente encontra no Código Tributário Nacional, no CTN. Beleza, mas qual que é o objetivo geral da nossa disciplina? Então, o objetivo geral vai ser justamente você, futuro gestor, futura gestora comercial, entender o direito tributário e saber usá-lo a seu favor. E, igualmente, entender noções de direitos trabalhistas, né, gente? Tudo com o fito de aplicar essas normas jurídicas na vivência aí de um gestor comercial, tá? E, então, vamos para o conteúdo. A gente dividiu o nosso semestre em seis unidades e na unidade 1 a gente vai trabalhar as noções de direitos do trabalho na Constituição Federal, tá? Doravante CF e aí a gente vai ver princípios, bem como conceitos de empregador, empregado e trabalhador. Na unidade 2 a gente vai estudar mais específico o contrato de trabalho, né, a questão da estabilidade, jornada, salário e remuneração. Esse assunto aqui é bem relevante, tá? E depois, para finalizar essas noções de direitos trabalhistas, nós vamos ver as férias e os abonos, o aviso prévio, PIS-PAS-F, SFGTS, seguro-desemprego e, para finalizar algumas noções de direito coletivo, da justiça do trabalho, propriamente dita, e o papel do preposto. E aí percebam que, a partir da unidade 4, a gente vai para direito tributário e começa, como não poderia deixar de ser, analisando as normas de tributário que estão na CF, tá? Bem como as espécies de tributos. Na quinta e penúltima unidade, nós vamos estudar as obrigações tributárias, as espécies de lançamento e o crédito tributário e administração. E a gente termina tendo noções, vendo noções de processo tributário, de planejamento, isso para vocês é muito importante, tá? Para quem tem empresa, que é como fazer um planejamento mesmo para você diminuir custos desnecessários e tudo dentro da licitude, né? Obviamente. E terminamos falando algumas coisas, alguns tópicos especiais do MEI, que é o microempreendedor individual, tá? Quando, então, que isso vai acontecer? Qual que é o nosso cronograma? De 30 de março a 12 de maio, né? De 2023. E, claro, gente, tem que estudar para fazer as avaliações. Então, a gente vai ter uma avaliação regular, que estará aberta de 15 a 17 de maio. Depois, a segunda chamada, se alguém precisar, de 22 a 23. E, espero que ninguém precise, mas se alguém precisar, exame final de 29 a 31, tá? Do 5. Além disso, gente, nós temos atividade de percursos. Atividade de percurso número 1, que já vai abrir dia 30 do 3 até 13 do 4, que é um questionário. E atividade de percurso número 2, que é um podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato, tá? Com os docentes, com os tutores, porque a gente está à disposição para ajudar vocês. E como que eu espero, pessoal? Como que eu espero que seja o estudo de vocês? Então, a gente tem aqui as webaulas, e a gente também tem o roteiro de Direito 2, né? Só que assim, gente, é impossível esgotar o assunto no roteiro, né? O roteiro que eu elaborei. O roteiro é, como o nome já diz, uma diretriz, um roteiro. Então, o que eu espero de vocês? Que vocês leiam a bibliografia indicada, e ela está na minha biblioteca. O que é a minha biblioteca? Pausa para falar desse instrumento que o nosso instituto possui, que é um instrumento maravilhoso. Se você ainda não entrou na minha biblioteca, você está perdendo tempo de vida, tá? Porque a minha biblioteca é um canal gratuito, acessível e extremamente atualizado, tá bom, gente? Que a gente entra por meio do sistema do Swap, e aí vai procurar os livros. Então, vamos supor, pode acontecer de você aí de casa não gostar da leitura que eu indiquei. Fala, nossa, não é porque leitura tem essa coisa também da gente gostar ou não. E aí você pode procurar lá na minha biblioteca. Direito do Trabalho, e escolher estudar por um outro livro, mas que vai ter o assunto correlato com uma outra abordagem. Então, assim, a minha biblioteca é um instrumento valiosíssimo para o acadêmico e para a acadêmica. Ainda mais vocês que estão, né, que optaram pela modalidade do ensino à distância. Existe essa parte aqui, é uma parte indelegável, que é o aluno ou a aluna estudar sozinho por conta própria em casa, né? A gente direciona a leitura, mas vocês têm que fazer a parte de vocês também, tá bom? Até mesmo para responder os questionários, fazer uma boa prova. Mas muito mais do que provas e questionários, para vocês, de fato, serem bons gestores e gestoras comerciais. Então, eu conto com vocês, tá? Eu espero que vocês, acabando essa aula, a nossa aula de apresentação, que vocês acessem lá o Swap e deem um passeio pela minha biblioteca. Vejam que os livros são extremamente atualizados e vale muito a pena, tá? Estar, fazer a leitura pela minha biblioteca. Pode acontecer da pessoa não gostar de ler, né, o e-book e só dar certo com o livro físico. Pode acontecer. Mas eu digo para vocês que nós estamos também caminhando cada vez mais, né, para essa questão dos e-books mesmo. Então, se você só dá certo com o livro físico, aí você pode procurar a biblioteca física, alguma coisa assim, ou até mesmo adquirir os livros. Mas eu garanto para vocês que tem tudo e mais um pouco na minha biblioteca. Então, sejam espertos e aproveitem esse instrumento que é a minha biblioteca, tá bom? Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, estudem, né, leiam o roteiro, mas também estudem pelos livros mesmos indicados. E depois a gente vai ter essas atividades de percurso, que são atividades avaliativas, para poder avaliar vocês e a gente entender o que vocês... se vocês estão assimilando, se vocês estão gostando do curso, se vocês estão estudando, tá bom? É uma forma de avaliação. Então, gente, essa foi a minha apresentação. Foi a apresentação do que nos espera aqui, ao longo do semestre. E o meu desejo mais sincero é que vocês aprendam, tá? Que vocês não passem por essa disciplina ilesos, digamos assim. Eu quero que vocês aprendam de verdade. Então, contem comigo e contem com toda a equipe para ajudar vocês a aprenderem essas noções de direitos do trabalho e direitos tributários. Muito obrigada e até a próxima. Educação à distância. Mudando Realidades Eu acho que é muito importante... ... ... ...